Será que o feminismo atrapalha muito esse filme da Capitã Marvel? Será que nós, fãs de Marvel, que não somos contemplados no público-alvo desse filme, vale a pena assistir esse filme mesmo assim? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de parabenizar o Rodrigo Malone, que hoje, dia 7 de março, quinta-feira, é aniversário dele, e ontem, sem querer, eu dei um semi-spoiler pra ele quase atrapalhar o filme dele. Ele já me perdoou, mas eu gostaria de parabenizar e falar que, se vocês assistiram até aqui o vídeo, deixem aí nos seus comentários, parabéns pro Malone. E vamos esperar o Thanos falar o nome do canal pra gente conversar logo o vídeo. Qual o nome do canal, Thanos? Fala, galera! Eu sou o CadaTal, e hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Não vamos falar sobre o jogo especificamente, mas do filme Capitã Marvel. Então vamos começar esse vídeo contextualizando um pouco dessa hype que o pessoal estava sobre esse filme, acerca do feminismo. Vou explicar porquê. Vou citar alguns vídeos que dão de exemplo, e que eu gostaria de pedir pra vocês, se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like. Se inscrevam no canal, se vocês não conhecem o canal ainda. Compartilhem esse vídeo pra ver a opinião de outras pessoas que tenham essa mesma ideia de falar sobre o vídeo, que elas possam escutar alguém que também é fã de Marvel. E comentem aí embaixo se vocês querem a parte 2 com spoilers. Tá beleza? Então, galera, muito se tinha medo sobre esse filme por causa do posicionamento da Brie Larson com relação ao feminismo. porque já se tem falado no meio do mundo cinematográfico que ela havia sido escolhida mais pela sua ação ativista feminista do que como atriz em si. E ela tomou esse posicionamento muito a sério, chegando a dar declarações de que a crítica cinematográfica era toda dominada por homens brancos de meia idade e que esse filme da Capitã Marvel tinha um foco nas mulheres, nas jovens, nas negras. E se você for um de Marvel que já ia assistir o filme dessa mesma maneira, com certeza tinha esse mesmo medo de que talvez essa ação feminista atrapalhasse um pouco da sua experiência cinematográfica. Então eu vou deixar dois vídeos aqui que falam sobre o feminismo. Eu não vou falar sobre o feminismo especificamente nesse filme porque eu vou deixar duas mulheres falarem. Uma a favor e outra contra esse posicionamento da Brie Larson. Então o primeiro vídeo é do canal The Star Wars Girl que fala contra esse posicionamento da Brie Larson dizendo que como tem 11 anos de MCU vários personagens que tiveram um grande desenvolvimento, uma grande evolução e do nada chega uma personagem que é super poderosa que diz que ela simplesmente por ser mulher ela pode derrotar o Thanos e ser melhorado com todo mundo. Então ela contra esse posicionamento da Brie Larson assim o vídeo vai estar aqui na descrição e agora aqui no card. E o vídeo que se segue é de uma brasileira do canal Sugar Rush que é uma especialista em Disney e ela fala que esse posicionamento da Brie Larson demonstra que esse filme ele não é feito especificamente para as pessoas que são fãs de Marvel em si mas que tentam alcançar um novo público e que é tudo bem com isso que a Marvel queria alcançar um novo público e esse novo público vai se sentir prestigiado mas que você fã de Marvel também não vai se sentir chateado por ter essa ação feminista nesse filme. Então vou deixar esses dois vídeos aqui na descrição o vídeo do Sugar Rush vai estar agora aqui no card e eu vou falar sobre a minha opinião em si sobre se afeta ou não isso no vídeo agora. Então falando especificamente sobre o feminismo em si no filme ele não é muito aprofundado então ele não vai atrapalhar o seu espetáculo se você for assistir. Na verdade o filme em si ele não aprofunda muito nas questões porque como foi dito no vídeo da Star Wars Girl são 11 anos de MCU e o filme da Capitã Marvel tem um filme para explicar porque a Capitã ela é tão poderosa e tão forte a ponto de bater de frente com Thanos então o filme é um pouco apressado ele não aprofunda muito as questões principalmente se você leu as histórias de quadrinhos e conhece um pouco sobre a história da Capitã Marvel nos quadrinhos sabe que também é vinculado ao feminismo mas tem muita coisa que não foi aprofundada no filme porque não teve tempo então a minha opinião sobre o filme em si é que ele na verdade é um filme bom mas não é um dos melhores filmes da Marvel porque eles tentaram compartilhar muito a história num filme só e ele também não é dos piores filmes eu acho que vale a pena você, fã da Marvel, assistir você provavelmente vai assistir mesmo porque você quer saber da história quer saber como é que isso vai ser desenvolvido e como que isso vai influenciar no Vingadores Ultimato mas o filme poderia ter sido muito melhor trabalhado poderia ter sido mais aprofundado nas histórias de outros personagens que foram deixados de lado no filme e se você acompanha o jogo e as HQs tem alguns personagens que você gostaria que contasse a história e saber e você ficaria mais feliz se isso fosse de uma maneira melhor abordada a impressão que eu tenho é que o filme da Capitã Marvel ele está praticamente como foi a expectativa dela no jogo Marvel Future Fight muito se tinha expectativa de que o T3 da Capitã fosse talvez o melhor de todos do jogo mas acabou sendo um bom T3 e não se compara com os melhores T3 mas de qualquer forma ainda vale a pena colocar ela T3 então se você ainda não assistiu o filme eu recomendo que vá assistir você vai ter uma boa experiência de um filme agradável mas você não vai sair emocionado com o filme ou vai achar super engraçado vai ser um bom filme ele é importante para essa linha da MCU que vai terminar com o Vigadores Ultimato e vai dar uma iniciada numa nova geração de filmes aí como o filme do Homem-Aranha por exemplo então essa é a minha opinião espero que você tenha gostado se você não gostou comenta aí se você gostou comenta se vocês querem um vídeo que eu fale sobre por exemplo a história da Minerva que eu vou dar spoilers do filme se eu falar sobre e o que que influenciou esse feminismo que foi um pouquinho nessa história na história do filme em si deixa aí nos comentários para eu fazer um vídeo com spoilers se vocês não quiserem tudo bem a gente vai continuar fazendo vídeos aí sobre o jogo Marvel Future Fight espero que tenha uma boa acentuação esse vídeo se vocês gostaram a gente vai fazer vídeos sobre outros filmes além desse vídeo da Capitão Mar ok? espero que tenha gostado e até a próxima!